Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica de teclado. Eu sou o Jason do canal Música de Igreja e nesse vídeo eu vou tentar dar uma ajudinha para quem está com problema de destravamento, aliás de travamento na mão esquerda, então vamos dar uma ajuda aí para destravar. Basicamente para você destravar a sua mão esquerda é você realmente tocar com a sua mão esquerda, entendeu? Não adianta você dizer, ah, a minha mão esquerda é travada e eu não vou tocar com a minha mão esquerda, assim ela nunca vai se destravar. Mas claro que existem algumas exercícios que fazem você pegar um pouco mais de agilidade nela e é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, um exercício bem simples e bacana, tá? Você pode fazer no seu teclado, ficar fazendo isso daí e isso vai te ajudar a pegar a velocidade, a abertura de mão, que realmente é o que a gente importa no destravamento da sua mão, tá? Esse aqui não é o melhor exercício, mas é um exercício que eu gosto de fazer e acho que pode ser útil a todos. Claro que esse exercício como a escala básica, né? Tipo, ajuda muito, entendeu? Vai fazendo essa escala indo, voltando, indo, voltando, ajuda você a pegar a velocidade. Só que ele não te dá abertura, então aqui o que eu vou passar é exatamente para se ter abertura. Nós vamos utilizar, eu vou partir de Dó mesmo, tá? Nós vamos utilizar a primeira, a quinta de Dó, a oitava, a nona e a décima, ou seja, Dó, Sol, Dó, Ré, Mi, tá ok? Esse exercício, se você, digamos assim, vamos pensar, vai, primeira nota, segunda nota, terceira, quarta e quinta nota, você vai trocar. Primeira, segunda, terceira, depois você volta, segunda, quarta, segunda, quinta. Ok? Então, basicamente, seria algo assim, é assim que tem que ser. Certo? Vou de novo, ó. Ok? Então, daí, claro, você vai treinando um pouco mais de velocidade. Certo? Isso também é executado em bastante algumas introduções de músicas que tem isso, tá? Então, querendo não, é uma técnica bacana que você pode depois utilizar para as músicas. Isso, claro, você vai depois aplicar a outras notas. Então, daqui, nós subimos de Dó, nós vamos para um Ré. Perceberam a abertura que tem aqui, ó, do meu dedo polegar até o meu dedo mínimo? Olha só como que ele tem que abrir para alcançar essas duas notas. Aqui, ó, parece que o meu dedo está em cima da nota, mas se eu baixar a mão, ó, ele bate mais notas. Então, na realidade, eu tenho que dar uma erguidinha aqui, ó. Então, é uma abertura muito boa para se fazer em mãos, ó, novamente no Ré. Ok? Depois disso, você vai para o Mi. Curtiu esse vídeo? Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que assim que possível eu vou postando mais dicas. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, quiser, se estiver ao meu alcance, né, como eu já disse em outro, no vídeo anterior, eu não sou nenhum profissional da área, isso é apenas um hobby para mim. Só que eu quero passar o que eu sei para quem ainda não sabe. E como tem toda uma nova geração chegando aí, então acredito que eu posso estar ajudando quem quer entrar no mundo das teclas. Obrigado, até o próximo vídeo.